Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou a Paula e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essas pontas de unicórnio super fofinhas. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e bora lá. Primeiro nós vamos precisar tirar as medidas do nosso pé e eu usei um chinelo meu. Nós vamos deixar um centímetro sobrando de cada lado para as costuras. E o meu segundo molde eu fiz com metade do comprimento do meu retângulo anterior, no meu caso 25 dividido por 2 igual a 12,5 e com 5 centímetros a mais da largura do meu retângulo anterior, no caso 12 mais 5 centímetros igual a 17 centímetros. E para facilitar, eu já arredondei o meu retângulo. E para fazer a nossa pantufa, nós vamos precisar de 2 retângulos de 25 por 12, 1 de pelúcia branca e 1 de feltro branco, e 2 retângulos de 7 por 12,5, 1 de pelúcia branca e 1 de feltro. Lembrando que eu já arredondei eles para facilitar na hora da costura. E nós vamos começar costurando os nossos retângulos de 17 por 12,5, deixando a parte da pelúcia para dentro. E eu gosto de começar costurando pelo meio, para ficar bem certinho a costura. Nós vamos costurar por toda a volta, deixando um espacinho para virar no final. E é bom dar pontinhos bem juntinhos, para o acabamento ficar mais bonito depois. Agora nós vamos desvirar a nossa pantufa. E olha como já está ficando legal. Você não precisa se incomodar tanto com os pontos, porque como é uma pelúcia, eles não vão aparecer depois. E depois é só encher com um pouquinho de enchimento para almofada. Eu não gosto da minha muito cheia, então eu não coloquei muito enchimento de almofada, mas você pode colocar o quanto que você quiser. Depois é só finalizar com uma costura nessa parte. E olha como já está ficando legal. Agora vamos costurar o nosso retângulo de 25 por 12, de pelúcia branca, sobre a parte de feltro. Assim. Deixando bem no meio, com as distâncias iguais de ambos os lados. Lembrando que eu já arredondei um dos lados do meu retângulo. E novamente eu vou começar costurando pelo meio, pegando os três tecidos. Dando pontos sempre juntinhos, para o acabamento ficar mais bonito. E é só costurar por toda a lateral. Olha como está ficando. E agora é só costurar os lados. E agora é só costurar o outro. E para facilitar, eu prendi com o alfinete. Eu vou tirar também as medidas, para ter certeza de que está tudo bem certinho. Agora é só arredondar um dos lados do nosso retângulo de feltro branco. Para facilitar a nossa costura, bem assim. E nós vamos costurar, deixando as partes de pelúcia no meio. Bem assim. Vamos costurar por toda a lateral. Pegando os três tecidos juntos. Eu já costurei um pedaço. Depois é só costurar as laterais. E agora vamos ver como está ficando. Mais uma vez para facilitar, eu coloquei um alfinete. Porque essa parte é um pouquinho ruim de costurar. Mas com o jeitinho você consegue. Depois é só deixar um dos lados aberto. E desvirar. E depois de costurar tudo, ficou desse jeito. Lembram-se de deixar a parte de trás aberta, para nós colocarmos a nossa palmilha. Depois é só costurar e finalizar. Agora eu vou tirar a medida da minha pantufa para começar a fazer o meu unicórnio. A minha medida deu 20 centímetros. E eu vou deixar 2 centímetros sobrando para costura. Eu vou fazer um retângulo de 22 por 7 centímetros. Vou costurar. E depois é só desvirar. Eu enchi com um pouquinho de enchimento para a almofada. E vou costurar de ambos os lados da minha pantufa. E não precisa se incomodar com os pontos. Porque depois no final não vai aparecer. Porque é uma pelúcia. Ficou assim, ó. Eu só costurei nas laterais. Agora com a linha, eu vou prender na minha pantufa, bem apertado, para dar um detalhe mais bonito no nosso unicórnio. E agora é só montar o rostinho do nosso unicórnio usando tudo com cola quente. Eu fiz o meu olhinho do tamanho de uma moeda de 50 centavos. O restante foi todo sem molde mesmo. Para fazer o chifre do nosso unicórnio, nós vamos precisar de um cone de fulto amarelo. Depois é só cortar do tamanho que você quiser. Encher um pouquinho dentro para ele não ficar muito molinho. Para dar um detalhe mais bonito no chifre do meu unicórnio, eu usei um fio dourado e passei por toda a volta. Você pode usar também uma fita. Depois é só posicionar ele onde você quer e colar com cola quente. Eu dei uns pontinhos na ponta da orelha do meu unicórnio, com um fio transparente, para dar um detalhe mais legal. Para fazer a boca do meu unicórnio, eu usei um pouquinho de cola quente para fazer o molde que eu queria. Cortei um pedacinho de feltro e colei por cima. E eu usei um pouco de tinta puff na sala da minha pantufa, para não ficar deslizando. Mas essa parte é opcional. E ficou pronta a nossa pantufa. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal e deixar o seu like. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!